Tá bom então, mano. Solta no boi, Frederico! Vai estar aqui na fazenda que toca nos bois, tá? Meu Deus do céu! Aí a boiada pesada! Aê, tê, 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 menino! Se você ver minha situação, você vai ter isso. Tá ali presente o boi Pacto! O copinha aqui! É nome na lista, mano. Meu Deus! Fazenda! Só que pulseira, né? Então tá aqui. Fazenda do nosso amigo Frederico! Então tá bom, porque agora eu tenho... Aqui ela tem em casa, em Goiânia. Alô, Frederico! Daqui a pouquinho vamos preparar pra nós ir pra Royal! Ô, lá só entra que a pulseira e eu tenho as pulseiras lá em casa. E a mesma? É a mesma. Como você tá... Acabei de falar com a mulher. Foi bolo doido! Onde você vai daqui a pouquinho, Caleb? Vai lá, velho! Você ligou lá? Frederico! Onde nós vai daqui a pouquinho? Tá, eu tô por conta de vocês! Só Deus sabe! Mas a palavra certa se chama Royal! Hã? Ó o trofeiro pegando! Ó o linguiço! Meu Deus do céu! Mas que sede bonita, sede maravilhosa! Estância... Estância... Nogueira! Nogueira! É o nome dela! Vambora, né, Caleb? Vambora, né, Caleb? Vambora, né, Clebão do Vale! No raiar do céu, no raiar do dia! Tá aqui o Caleb na nossa companhia! Com a sua traia! Eu fico triste! Alegre! Se beber, eu fico triste! Pula, pula! Pira, pira, pula! Tchê, tchê, tchê! Se beber, eu fico triste! Pira, pica alegre! Cês não gostam de beber não, hein, moçada? É! Chega na rédea, cowboy! Fiquei sabendo que cê tem um rapaz aqui, um peão, que ele é lá de Brasília, bicho é brabo demais! É Bruno, que cê é Bruno! É! Representa Distrito Federal! O Mendonça aqui, o seu Madruga, saindo com a sua traia pra dormir! O Mendonça, hoje cê dormiu na baia? Cadê o Distrito Federal, dá um grito aí! Bom dia de loja, cê tá tentando o seu pão! Dá um tchau pra câmera aí, Caleb do Vale! Seu molenga!